Casa Fina Decorações, showroom da fábrica e que estoque fantástico, hein, Aguinaldo? É isso aí, temos muita mercadoria para os nossos clientes. Tapetes nacionais e importados, mas importados também diretamente de onde? Do Irã, do Egito, de Israel, da Bélgica, da Itália, da Alemanha, de vários outros países. Por isso eles conseguem preço bom para você e para decorar a casa, é ótimo aproveitar uma promoção como essa, né? Olha só, aqui a gente tem os tapetes policeda, esses são aqueles da novela? Esses são aqueles da novela das oito, que você fica babando em casa, maravilhoso, uma qualidade excepcional, fantástico, um toque policeda. Esse aqui, qual é a medida, Aguinaldo? Esse é o 70 por 1,05. Saindo por R$ 90,00 a peça, você facilita pagamento aqui? Facilitamos em três vezes, sem acréscimo. Sem acréscimo, então vamos aproveitar mais promoção para você, agora o tapete master, 80 por 1,15, alto e baixo relevo, o pessoal vai até dar uma viradinha para a gente conferir o que tem de opções. Esse vai sair por quanto? R$ 60,00 a peça. R$ 60,00 a peça, preço bom, preço de fabricante e importador, casa fina, decorações para você. E uma infinidade de opções, tem aqueles tapetes também que podem ser feitos sob medida. Exatamente. Aqui você escolhe a vontade, então. Escolhe a vontade, tem para todos os gostos. Para todos os gostos e para todos os bolsos também, isso é super importante, uma loja que tem estacionamento super ampla, segunda a sábado das 9h às 7h, domingo do meio-dia até às 7h também, Avenida Nossa Senhora, Mãe dos Homens, 318, Vila Progresso, Guarulhos. Telefone, Aguinaldo. 6440-8947-6475-3338. Casa Fina Decorações, não perca para decorar casa inteirinha. tela via ok e aí e